Música Olá meninas, tudo bom? Então hoje eu tô aqui trazendo mais uma opção de maquiagem pra festa de fim de ano pra vocês Porém essa maquiagem é especial pro Natal, mas é claro que você pode usar ela pro Ano Novo também Que vai ficar lindo, super combina, tem bastante brilho, é muito glamurosa E o melhor de tudo é que é super fácil de fazer Todos os produtos que eu vou usar hoje são da loja Cereja Flor Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo e a lista de todos os produtos que eu usei Exceto os produtos da MAC e da NYX, tá ok? E esse brinco maravilhoso e os anéis também são da loja Cereja Flor Então eu espero que vocês gostem e vamos lá fazer o tutorial Como fixador de sombras eu vou aplicar em toda a pálpebra um corretivo E aqui bem linda a sobrancelha eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior Então olha só Bom, aí hoje eu vou utilizar a paleta da Katerine Hill Que é uma paleta linda, maravilhosa e ótima pigmentação É linda, 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 linda Que é essa paleta aqui Eu vou começar utilizando esse marrom, que é o marrom chocolate E vou começar marcando o meu côncavo Fazendo bem certinho esse desenho da meia lua Vou pegar um pouquinho mais de sombra Então ó, demarquei bem do canto externo ao canto interno do meu olho E esfumei bem Bom, agora eu vou pegar um outro tom de marrom Que é um marrom bem mais escuro Que é esse aqui da mesma paleta Agora com o pincel mais firme vou usar a outra parte desse pincel que eu já estava usando E vou marcar então bem certinho aqui o côncavo Olha só E aí eu já vou esfumando com outro tom de marrom Pra fazer um degradê Tá? Com o mesmo pincel eu vou começar a aplicar as cores de dentro Eu vou começar por esse tom aqui Que é o tom mais escuro de dourado Que é um dourado queimado assim Quase um cobre E aí esse dourado aqui que é bem mais clarinho Eu vou aplicar no canto interno da pálpebra Então eu vou aplicar mais ou menos aqui na metade No meio No batidinhas E já puxo um pouco pras laterais Essa sombra eu tô apaixonada Ela é maravilhosa Super pigmentada Aí com o mesmo pincelzinho Eu vou pegar o outro tom de dourado Que ele é assim Quase um pérola na verdade Porque ele é bem clarinho E aplico aqui e já misturo esses dois tons Já faço um degradê entre eles E no cantinho externo eu vou aplicar o preto Ele é um preto opaco E super super pigmentado Todas as cores dessa palheta São super pigmentadas Maravilhosas E vou aplicar aqui no canto do meu olho Como se fosse fazer uma letra C E aí só esfumar esse preto Então agora eu vou aplicar o iluminador Eu vou usar o mesmo pincel ainda Só que eu vou limpar bem ele E vou utilizar esse tom aqui Que é um pérola Ele é um pouquinho mais claro Do que esse que eu usei no início da pálpeza Vou aplicar bem abaixo da sobrancelha Pra iluminar E aí agora se você quiser parar por aqui E só passar o delineador Pode passar Eu vou usar um glitter que eu tô apaixonada Tô amando de paixão Que é o Reflects Gold da MAC Esse daqui Olha só Ele é maravilhoso Ele dá esse efeito aqui Bem sutil assim Um brilho bem sutil Não fica aquele negócio de glitter mesmo Bem forte Ele é bem discreto Mas é assim E vou aplicar um fixadorzinho Eu vou usar o Fix Mais da MAC também Esse daqui Então eu vou aplicar ele numa superfície E com um pincel Vou passar aqui E vou passar em cima da onde eu vou aplicar Ele vai ficar um pouco molhadinho E aí eu venho já com o glitter Olha só Fica maravilhoso Agora eu vou passar o delineador Então eu vou usar esse delineador aqui Que é bem, bem preto Ele não tem marca Vou usar com um pincelzinho chanfrado Olha só Eu vou passar o doineador E aí 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 Prontinho, e aí vamos colar os cílios postiços Então pra agilizar aqui o vídeo eu vou passar essa parte Mas tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a colar cílios postiços Vou deixar o link aqui do ladinho pra vocês acessarem Prontinho, já colei os cílios E esperar secar essa colinha pra passar a máscara Então eu vou passar o corretivo embaixo dos olhos Aqui Passar bem passadinho entre os cílios Aí agora eu vou esfumar E vou passar o pó pra, sei lá, aqui esse corretivo Eu vou usar o pó da Caterine Hill Que eu tô amando Vou retocar o iluminador que eu utilizei também da Caterine Hill E esse aqui, maravilhoso Deixa eu ver pra mostrar pra vocês Olha só o brilho que ele tem Vou retocar aqui porque como eu passei corretivo Ele ficou saindo um pouquinho E aí vou passar o lápis embaixo dos olhos Passar bem grossinho e aí ainda eu vou esfumar Vou pegar um pincelzinho menor Bem fininho também, de precisão Aí eu vou aplicar bem no cantinho interno O mesmo glitter que eu apliquei aqui Vou aplicar aqui no cantinho lacrimal Bem pouquinho, tá? Pra deixar mais lamburosa nessa maquiagem E agora eu vou aplicar a máscara Então eu vou aplicar várias camadas Pra deixar ainda mais power Esses cílios que eu apliquei Que já é gigante, né? Vou aplicar mais ele nos meus cílios mesmo Mais na raiz, assim Do que nos cílios postiços mesmo, tá? Porque eu não quero alongar muito mais do que tá E essa é a maquiagem pronta, meninas Maravilhosa Ficou assim, um olho tipo Com cores de pôr do sol Achei que ficou muito linda O batom que eu usei foi o batom da NYX O 147 Nude Desse daqui A base que eu usei foi essa base aqui da Revlon Que é o New Complexion Ele é 3 em 1 Base, corretivo e pó É muito, muito bom Eu amei Deixa a pele, assim, bem natural Uma cobertura bem legal, assim E eu usei o pó da Catherine Hill Como eu já falei pra vocês E o iluminador eu apliquei um pouquinho com o dedo Aqui no dorso do nariz Pra dar uma iluminada, uma afinada Aqui nessa região também Já tinha aplicado um pouquinho aqui Pra fazer os pontos de luz, né? Amei, amei essa maquiagem Então eu espero que vocês tenham gostado, meninas Como eu falei, todos os produtos que eu utilizei aqui Vão estar na descrição do vídeo E é isso Beijo pra todo mundo Quero desejar um Feliz Natal pra todas vocês Quero agradecer por esse ano maravilhoso Que foi que vocês me acompanharam A todo mundo que gosta do meu trabalho Que me elogia Muito, muito obrigado mesmo de coração Então, beijo pra todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí